Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu voltei com um outro bordado em vagonite com fita de cetim, em uma faixinha que vocês podem colocar na toalhinha de lavabo, tá? Ela tem 35 centímetros de comprimento por 15 centímetros de altura, tá? O que que eu... E aqui, gente, antes que eu começo, eu vou explicar, ó. A altura eu corto na auréola do tecido, tá? No comprimento do tecido, nunca atravessado. Eu sempre que eu faço meus trabalhos, a não ser que seja um trabalho muito grande, que não dê pra cortar. Aí é diferente, mas pra colocar em pano de prato, toalhinha de lavabo, toalha de banho, toalha de rosto, é... Tudo eu corto no comprimento do tecido, tá bom? Pra que não dê diferença no bordado. Porque se corta atravessado, vai dar uma diferença no tamanho do bordado, sabia? Por causa das tramas que ela não é... Não são iguais. É as mesmas quantidades, mas porém, é um pouquinho diferente, né? E o bordado que a gente vai fazer hoje é esse aqui, ó. Ok? Bem simples, ele não é difícil. Eu já fiz... Eu fiz um vídeo anterior a esse, com esse aqui, ó. Com a mesma cor de fita, tá? Aí vocês podem fazer... Ó, esse aqui eu fiz anterior. Vou fazer um outro agora, com a mesma cor de fita. Aí vocês podem usar a cor que quiser, pode usar várias cores, como vocês gostarem, tá? E aqui, gente, ó. Eu dobrei o tecido aqui, ao meio, no comprimento de 35 centímetros, tá? Aí, eu vou prender, porque fica mais fácil pra eu trabalhar, tá? Como eu tenho dificuldade, fica mais fácil. Gente, espero que vocês assistam até o final, tá? Que tenha paciência de assistir até o final. E aqui, ó... Deixa eu ver aqui, pra eu não esquecer. Ó, aqui no meio, eu coloquei uma agulha, pode ver, pra dividir o meio, né? Então, aqui, eu vou contar, ó. Eu vou pular essa carreira que tá aqui, e vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu coloco a agulha, e vou pegar aqui, ó, seis, cinco pontos, tá? Quatro, cinco, cinco, ok? Ah, é, a fita, eu medi aqui, ó, uma vez, e duas vezes, ó, duas vezes, tá? Gente, a cor aí, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, cinco pontos, tá bom? Ó, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Peguei os cinco pontos, aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Ó. Eu não vou pegar essa aqui do meio, tá, gente? Já pode ver que eu não peguei. Medi o meio, pra eu saber contar aqui, tá? Então, agora aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó, até um ponto, pego esse e pego aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Dois, ok? Cuidado pra fita não passar aqui em um lado, ó. E, novamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega aqui, ó. Sobe aqui, ó. Tem esse ponto aqui do meio, é aqui, ó, gente, ó. Tá? Ó, virou, arruma. Ó. Tá? Vamos contar novamente, ó. Cinco pontos, ó. Com esse aqui, tá? Deixa eu ver se aqui tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Ó. Dois, três, quatro. Cinco. Ok? Ó. Essa fita, ela é fina. Ela é zero, zero, mas é uma outra marca. Pra trabalhar, tá bom. Aí, vou descer aqui, ó. Vocês podem vir aqui também na direção, se quiser, tá? Mas eu não gosto muito não. Gosto de contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Ó. Novamente, aqui, ó. Tem esse ponto, pega aqui do ladinho, aqui. Cinco pontos, tá? Cinco. Gente, esse trabalho, ele é simples, mas ele é bem bonitinho. Tá bom? Ó, tem que ter cuidado pra não virar. Tá? Aqui tem que ter cinco motivos, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Cuidado pra não... Pegar errado. Dois, três, quatro, cinco. Opa. Vamos fazer o outro motivo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, essa metragem, eu medi a conta, tá? Eu falei que eu ia medir a conta, então eu comecei já a medir a conta. Eu não tô medindo, sobrando um dedinho, não, tá? Comecei daqui, ó. Agora aqui, ó. Vou pegar dois, três, vou sair fora, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. É que eu coloco sempre um pouquinho maior, tá? Ó, por isso que sobra aqui, tá bom? Sempre eu coloco um pouquinho maior. Ó, duas vezes sobrou o... Razoável pra poder trabalhar, tá? Eu já vou cortar aqui pra eu fazer o outro lado, tá? Uma. Duas. Eu vou deixar cortada aqui. Agora aqui, ó. Eu vou medir. Pra fazer a segunda carreira. Eu vou medir, ó. Uma, tá vendo? Eu vou medir a continha aqui, ó. Eu não vou deixar sobrar dedinho nenhum, ó. Pegar lá do comecinho. Ó, uma. Deixa eu ver aqui. Uma. Eu não, não tenho, não peguei metraje. Mas é uma e meia, tá? Ó. Uma. E meia. E dois dedinhos, tá? Ó. Dois dedinhos. Tá bom? Ó. Uma. E meia. E dois dedinhos. Ó, meia deu aqui, tá? No meia aqui, ó. Tá bom? Ó, porque é cinco motivos, ó. Deu aqui. Aí eu coloquei mais dois dedinhos. Aí, vou fazer a segunda carreira, tá? Ó. Já vou cortar a outra também, porque já fica tudo cortado, tá, gente? Ó. Uma. Uma e meia. E meia aqui. E dois dedinhos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dois, três, quatro. Ó. Aí, vai vir aqui por baixo. Passa a fita aqui por baixo. Bem retinha, tá? Ela aí tem que ser passada retinha, tá vendo? Ó. E vamos fazer isso. Dois, três. E... Nossa, que difícil. Dois, quatro. Quatro. Vou vir aqui, ó. Ó. Dois. Aqui, eu vou pegar quatro. Ó. Aqui, é. Ó. Bem aqui. Não pode enrolar, tá? Ó. Aqui. 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 Ó gente, a conta tá? Se quiser colocar um pouquinho maior, pode tá? Ó. Vou sair fora, porque não vai dar pra fazer mais. Ó, a conta. Quatro. Apesar que eu gosto de deixar um pouquinho mais, né? Opa. Meu Deus. Pronto. Complicou. Ai, a fita é muito curta. Tá? Aí, deu pra fazer, tá bom? Agora vamos aqui... A terceira carreira, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou medir junto com vocês, tá? Ó. No comecinho, não estou deixando sobrar nada, tá? Tá? Porque tem pessoas falando que tá sobrando muito, então vamos colocar a conta. Tá? Ó. Uma vez. Pera lá. Ó. Uma vez. Aqui é uma vez e meia, tá? Bem medida aqui, ó. Aqui, ó. No meio certinho, tá? Ó. Uma vez e meia. Ó. Eu tirei os dois dedinhos, tá? Tá? Peguei muito na beiradinha aqui o tecido. Ó. Peguei só um pontinho, né? Então, aqui... Vou fazer o mesmo processo, tá, gente? Ó. Vamos devagarinho. Não precisa correria. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ficou enrolado, ó. Não sei se dá pra ver. Depois eu vou desmanchar e vou arrumar, tá? Eu não vou desmanchar agora. Mas não pode ficar, tá? Por isso que eu não corto a fita. Só depois que eu termino, que eu confiro tudo. Aí eu corto. Depois eu arrumo. Ó. Agora vamos vir aqui, ó. Por baixo da fita. É... No ponto, tá, gente? Por baixo, mas no ponto, ó. Vou vir aqui, ó. Vou pegar três pontos, tá? Ó. Ok? Ó. Agora eu vou vir aqui. Ó. Não pode ficar assim. Tem que ficar certinho. Tá? Eu costumo de parar e arrumar, tá? Eu arrumo. Eu vou passar de uma vez. Essa. Ó. Três. Que é três pontos, ó. Ok? Novamente. Ó. Agora aqui, três pontos. Novamente, ó. E vou sair fora, tá? Ó. Ai, que fita. Ó. Viu? Aqui. Vou medir uma vez. Dois. E... Ó, gente. Eu vou aqui, ó. Uma vez. Eu costumo medir sobrando. Ó. Uma vez. Ó. E faltando aqui, ó. Quatro. Quatro dedinhos pra uma vez e meia, tá? Não há necessidade de ser uma vez e meia, ó. Vem aqui, ó. Tá? Aqui, ó. No primeiro e no segundo motifo, tá bom? Aí eu vou cortar. Tá? Uma vez. Se vocês quiserem cortar, colocar uma vez e meia, coloca, tá? Uma vez. E meia é aqui, ó. Só que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Faltando quatro dedinhos pra uma vez e meia. Ok? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Dois. Três pontos. Três pontos. Aqui, ó. Vamos passar aqui. Ó. Aqui, ó. Dois pontos. Ok? Ó. Vamos descer aqui. Ó. Deixa eu ver se não tá virado. Ó. Vou voltar pra trás, porque virou aqui, tá? Ó. Não pode ser virado. Vamos arrumar. Essa fita não é, ela é muito fininha. Ela, ó. O ponto fica até folgado com ela aqui. Aliás, ela fica, fica folgado no ponto. Ó. Aqui. Vamos desenrolar aqui. Vamos pegar novamente aqui, ó. Dois pontos. Tá vendo? Tem dois pontos aqui. Ó. E vai vir aqui. Sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Ó. Ai, que fita, ó. Não gostei dessa. Além de eu ter a dificuldade, a fita não ajuda. Ó. Aqui. E aqui. Dois. Ó. 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 Quatro. Quatro pontos. Tem que deixar a sobra, ó, tá ficando a sobra legal pra trabalhar. A única que eu não gostei, gente, eu vou mostrar, foi essa aqui, ó, que eu medi, ó, deixa eu medir aqui pra ver, não é essa, não. Ó, eu não gostei dessa metragem, ó. Uma, tá vendo? Uma vez e meia e dois dedinhos. Eu não gostei, então, aí vocês colocam a próxima que for fazer, coloca uma vez e meia e quatro dedinhos, tá? Ó, ficou muito pequenininho, a não ser que vocês queiram, tá bom? Mas eu vou continuar com ela porque eu já cortei, tá? Então, agora... Gente, aqui foi a primeira parte do bordado, espero que vocês entenderam, tá? Eu vou voltar com uma segunda parte, tá? Eu vou voltar com uma segunda parte. Tá?